Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é porrada de audiência. Quero agradecer você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Vamos de Informação. Agora meu povo, nós vamos mostrar pra vocês imagens de câmera de segurança que mostram o momento exato em que assaltantes fogem em um carro após cometer um assalto a uma residência localizada no bairro do Dom Pedro. Você tá vendo esse Fiat Mobi? Olha só, o camarada tá ali, ó, saiu, entra no local e depois sai com um monte de coisas. O que ele roubou, Luiz? Roubou TV, roubou notebook, roubou dinheiro, joias, mas o que doeu mais pro dono dessa residência é que ele levou o cachorrinho dele. Hã? É, minha gente, isso não é brincadeira não. O ladrão levou até o cachorro. Pelo amor de Deus. Até o cãozinho. E o dono tá pedindo, por favor, que quem tiver sinais, né, do cãozinho, que por favor, possam ligar pra ele nos números que estão aqui. Leva, mostra aqui pra mim. Cadê? Quais os números? Coloca aqui na tela pra mim aqui. Tem o WhatsApp do... Não, o WhatsApp é só do carro, né? O WhatsApp é só do carro. Então, Luiz, como é que eu faço? Se eu ver o cachorro, você vai ligar pra cá, ó. 99327-6649. Olha só. Coloca aí, Gesiel, enche a tela aí com a imagem do cachorro. Liga pra cá. Se você conseguir identificar esse cãozinho, o dono não quer TV, o dono não quer os cordões de ouro, não quer ali também o notebook, ele quer o cãozinho dele. Tem algo sentimental, é claro, né? Tem algo sentimental. Tem um valor diferente o cachorro, né? Então, você que tiver informações, liga pra cá, o 3307-3950, final 51, final 52, ou manda para o nosso WhatsApp, tá certo? Então, gente, espero que possa ser encontrado o cãozinho. Agora, meu povo, nós queremos ajudar a proprietária deste veículo ágil e verde escuro, né? Que tá tentando, a dona desse carro acabou tendo ele roubado neste último final de semana lá no bairro do São Francisco. Você que conseguir ver este veículo, ligue pra este número para falar com a TAMI 99214-8557. Se você tiver informações, se você viu o carro passando por algum lugar, se você ver outro camarada dirigindo este carro, por favor, entre em contato. A placa deste carro é a OAN 2137. OAN 2137. Um ágil e verde. Então, por favor, você que puder ajudar, mande mensagem para este número que tá na sua tela aí, ó. 99214-8551 ou 99514-7770, tá certo? Você vai falar com a TAMI, ajude ela a encontrar o seu veículo. Tá certo, meu povo? Volta pra cá, Gesiel. Um abraço para o povo da Zona Norte, Zona Neste, Zona Oeste, Zona Sul de Manaus, que nos acompanha direto. E olha só, minha gente, um pistoleiro de uma facção criminosa foi preso quando pretendia cometer um ataque na Zona Sul de Manaus. O homem estava em posse de um carro roubado e quando foi abordado pela polícia, né, aí acabou, fazendo o quê? Acabou sendo preso. Quem conta essa história é o caçador de almas na tela do Namira. O homem que esconde o rosto na delegacia é Afonso de Oliveira Lamonge. Aos 24 anos, ele já coleciona passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Na noite desta segunda-feira, ele foi preso novamente. Os PMs faziam patrulhamento na rua General Glicério, na Praça 14, quando perceberam o condutor deste veículo em atitude suspeita. Ao abordá-lo, eles encontraram dentro do carro um revólver calibre .38. E ao consultar a placa do carro, descobriram que se tratava de um veículo roubado. O carro foi tomado de assalto há um mês por uma dupla de criminosos na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro Sul de Manaus. O bandido, preso nesta noite, não foi reconhecido pela vítima. Ele entrou duas pessoas já no fim do expediente e chegaram já abordando, apontando a arma, recolhendo os celulares dos funcionários, o meu e a chave do carro, o notebook e levaram tudo. Segundo a polícia, Afonso pretendia cometer um homicídio quando foi abordado pela polícia na região sul de Manaus. Ele informou que essa arma seria usada no ataque a outra facção criminosa naquela zona da cidade, que ele estaria aguardando outros membros da sua facção para realizar esse ataque a outra facção rival. O suspeito foi autuado por receptação e porte legal de arma de fogo. Que situação, hein, minha gente? Para você, isso aí é para você que não acredita no que está acontecendo aqui em Manaus. Muitas vezes dizem, ah, não, mãe, isso daí é brincadeira, isso daí é mentira. É mentira? Olha só a situação do camarada. Armado até os dentes para matar um adversário de outra facção criminosa. Que situação, meu povo. E olha só, um mototaxista foi assassinado no município do Careiro Castanho. O corpo dele estava jogado no meio da rodovia. Quem traz os detalhes é a Mariana Rocha na tela do Namira. Exatamente. Esse assassinato aconteceu no quilômetro 115 da rodovia BR-319, que liga Manaus ao município do Careiro Castanho, no interior do estado do Amazonas. Segundo informações de testemunhas, o mototaxista Jefferson Barbosa Lima, de 33 anos de idade, foi assassinado com vários tiros. A família não soube informar o motivo do crime. Diz desconhecer o motivo desse crime, mas acredita que um passageiro do mototaxista possa ter assassinado ele, isso apenas para não pagar a corrida. Acreditem, mas essa versão ainda é investigada pela polícia lá do Careiro Castanho. Pela manhã, o IML foi acionado para remover o corpo do local. O corpo do mototaxista Jefferson Lima, de 33 anos, passa por exames de necrópsia. A polícia ainda investiga o caso. Eu volto com você aí no estúdio. A situação, gente, em menos de duas semanas, é o segundo mototaxista que é encontrado morto em rodovia. É, minha gente, é triste essa situação. Agora, o que é que nós temos, meu diretor? Diga lá. Drogas apreendidas, notícia interessante, é claro, né? Aqui no programa da Mirna. Coloca aí na tela, por favor. Estou na rua Gabriel Gonçalves, aqui no bairro do Aleixo, mais conhecida como Rua do Garajão, no restaurante Silva Refeições. E aqui está o Regis. Tudo bem, Regis? Tudo ótimo. Regis, eu queria ver aqui no cardápio, aqui é o cardápio que serve todo dia, né? Isso. Eu queria ver se tem bife com fone de ouvido. Bife com frango, como é? Com fone de ouvido? Não tem não? Não, jamais. Não vende não? Não, onde é que existe isso? Regis, eu estou falando isso porque é o seguinte, recentemente, lá em Cuiabá, Nossa, ainda bem que não foi aqui no Amazonas, né? Uma bendita de uma mulher endiabrada, sei lá, ela estava com um cão no couro. Tentou entrar com uma quentinha e dentro da quentinha tinha bife, só que dentro do bife, ela levava nove fones de ouvido para entrar na cadeia. Já pensou? Nossa senhora, agora pensou se vira moda, hein? Foi presa, aí o seguinte... Começava a vender bife com fone de ouvido. Sai daí, aí o seguinte, quando ela foi presa, uma outra, a mulher de um detente disse, não, não era dela não, eu que pedi para ela entrar e levar para o meu marido, olha, preservada. Mas não é só isso não, presta atenção. É, uma outra mulher em Goiânia, uma senhora de 49 anos de idade, ela foi presa porque tentou entrar no presídio com droga na barra de sabão. Hum... Complicado. Complicado, né? A outra, uma outra mulher, lá no presídio de Carlos Tinoco da Fonseca, no Rio de Janeiro, ela tentou entrar com droga na sandália e nas partes íntimas. É, isso aí já é mais comum, né? Já é mais comum, né? Você sabe, leva gilete na parte íntima? Ah, aí é complicado. Agora, gente, aqui em Manaus, aqui em Manaus também, para não ficar de fora, uma jovem com cabelão aqui na bunda, é bunda ou é nádegas? É, tanto faz. Tanto faz, né? Todo vai para o mesmo lugar. Ela tentou entrar no presídio com droga no cabelo e estava levando para o namorado. Já pensou, por exemplo? Estava levando quem? A droga no cabelo para o namorado. Ah, entendi. Não é? Complicado também. Mas olha, gente, vem aqui, vem aqui. Eu vou mostrar aqui. Vem cá, Reis. Mostrar aqui, olha. Que é aqui. Aqui é o Silva Refeições, olha só. Aqui são as compotas e as comportas. Comportas. Comportas, olha aqui, olha. Aqui é servido, aqui a comida, né? Como é o seu nome? Cleide. Cleide. A Cleide é a cozinheira. Qual é o cardápio de hoje, Cleide? Tem isca de carne, tem salada de frango, tem picadinho. Mostra aqui, Cheo. Olha aqui, olha só. Que delícia, rapaz, isso aqui. Olha, meu Deus do céu, colega. Eu estou quase não resistindo, não, mano. Espera aí que eu não... Espera aí, segura. Já. Nós estamos falando nessa situação, mas aqui, olha, em nenhum restaurante de Manaus ou do Brasil vende refeição com chave, vende refeição com droga, vende refeição com fone de ouvido. Foi só essa prazer feira lá de Cuiabá mesmo. Faz imaginação de chefe, a portada de Wanderlei, modesto. Não gosta, senhor? Está me roubando? O homem do sapato azul. Agradecendo o Rez, que é o chefe. Rez, pode convidar o pessoal para vir para cá. Com certeza. Aparece aqui, rua Gabriel Gonçalves, 43, vem em frente a Semife. Nosso cardápio variado e não há repetição. Todo dia é bem diferente. Abraço. Vamos almoçar aqui, hein, Luiz? Né? Isso, com certeza. Vamos fazer o pay nós dois, mano? Portas abertas. Portas abertas, né? Isso. Vamos fazer o pay nós dois, já? Ei, Luiz! O pay! Faz o pay. Pay. Que situação, meu povo. Olha só. Agora, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de encerrar o programa, eu tenho que mostrar para você que você precisa participar da campanha hashtag Manaus do meu futuro. Está todo mundo enviando o vídeo e tem mais uma pessoa que veio para cá. Coloca na tela aí. Manaus do meu futuro é que os transportes melhorem muito, que está muito ruim, está só sucata. E agora, meu povo, eu vou encerrar essa edição de terça-feira. Poxa vida. Mas amanhã eu volto. Amanhã eu estou aqui de novo para trazer todas as informações para você que me assiste do outro lado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fique tranquilo, não faça nada de errado. e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira.